O Brasil vai sediar no ano que vem um evento da ONU voltado para incentivar a participação feminina na ciência e no setor aeroespacial. Só 10% das pessoas que foram ao espaço são mulheres. O ministro da Ciência e Tecnologia está na Áustria, onde o Brasil foi escolhido para receber o evento e conversou com a nossa equipe sobre igualdade de gênero. Lugar de mulher é na ciência. Quem garante é a astronauta norte-americana Sandra Hall. Ela é formada em Física e Engenharia Elétrica, com doutorado em Ciência de Materiais pelo Instituto de Tecnologia da Georgia. Sandra lembra que, através da ciência, as mulheres podem ajudar no progresso do mundo. Mas, apesar do número crescente de mulheres no setor aeroespacial, menos de 11% das mais de 500 pessoas que estiveram no espaço eram do sexo feminino, segundo a NASA. E, de acordo com a Unesco, nas universidades, elas representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia. Números que motivam a criação de iniciativas voltadas para estimular a nossa participação no mundo das ciências. O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral ao Nossa e a ONU Mulheres criaram o Space for Women, ou Espaço para Mulheres. E do ano que vem, o Space for Women será realizado no Brasil. O anúncio foi feito aqui em Viena, capital da Áustria. O evento vai ser organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e deve reunir astronautas, cientistas e especialistas de várias partes do mundo. Apenas 20% da força total de trabalho na área de espaço é feminina no Brasil. Então, seria muito importante que nós conseguíssemos aumentar esse quadro de pessoal com mulheres. A promoção da igualdade de gênero é um dos oito grandes objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Nós ainda temos essa batalha para convencer as meninas de que ciência e tecnologia é uma coisa para todos e elas, quando entram, geralmente fazem melhor que os homens. É bom lembrar dessa parte também. Não fique com esse negócio de isso é coisa para homem, etc. Isso não existe, vocês têm exatamente todas e mais condições de terem muito sucesso e felicidade nessas carreiras.